Olha só, Didi, deixa eu mudar assim. Eu morreu, Croix. Eu morreu, Croix. Por que você veio atrás de mim, Didi? Por quê? Porque eu queria chamar, meu amor. Ah, então vai, pega só aí, mãe. Não sabia. Calma aí, Sam. Calma aí, Sam. Calma aí, mordinho, cara. Não sei, amor. Foi aqui você, ó. Eu vou sair, eu vou sair. Cadê vocês? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Didi, Didi, Croix. Tá batendo o passarinho, não? Depois daqui, eu confio no Croix ainda, né? Como assim, cara? Olha o que tá falando, Patrião. O único porcaria daqui é o Dava Jonas, cara. É o Croix! Cês tão tudo louco. Eu não confio nem em mim mesmo. Eu tô fora, hein? É o Didi? O Cavaco, o Chico, o Chico... Ah, sou detetive, deixa eu. É o Croix, é o Croix. É o Croix, ele quer ganhar mais pontos com o traidor matando lá. Matei, matei o Cavaco. Foco, você matou. Pistolão dele. Eu morreu fora, eu sabia, mano. Alguém morreu. Eu sabia, cara. Eu matei o Cavaco. Foi o Cavaco, foi o Cavaco. Foi o Cavaco que morreu. Não, o Cavaco morreu. O Inocente morreu. Oi, Davi. Já vi, cara. Inocente. Ah, tá. E o Sam morreu, e ele era... Mano, eu tô achando que é o Patriota, hein, mano. Morreu pra Sniper, hein? Por que ele não subiu lá em cima, mano? O Patriota é o lixo, a gente sabe, hein? Como é que sobe lá em cima? Ó, o Didi tá acusando aí aleatoriamente, hein? É, o Patriota é o Croix. É, o Didi, mano. Olha só. Aí, eu acho que ele morreu lá em cima. Pera aí, quem tá aqui? Caio. Eu vou subir lá. Eu vou subir lá, eu vou subir lá. Aí, eu acho que eu Patriota. O David Jones... Cadê você? Sai, Fox. Sai, Fox. Eu quero ficar perto de você. É, Ned D. Eu sou inocente. Calma, eu vou ficar perto de você, então. Eu sou inocente. Cadê o David Jones que não tá aqui? Eu tô aqui, porra. Cadê? Aí, eu vou te falar uma coisa, hein? O David Jones desceu aqui. Cara, o David Jones tava escondido. Ele tá com pé de cabra na mão. Chico é o detetive. Mano, o David Jones ficou matado. Aí, só porra. É o Foxy, caralho. Que Foxy, filha da puta, mané. Não sou eu. Não sou eu. Caralho, viola. Aí, aqui, eu vou matar. Não sou eu. Ele deixou uma sniper com duas balamentos. É o Foxy. É mentira. É o Foxy. Pode matar. É o DJ. Não sou eu. É o Foxy. É o DJ. Eu tô falando que é o Foxy. Eu vou matar. Eu vou matar. Sai. Aí, todo mundo junto em mim aqui, porra. É ele. É ele. Não sou eu. Não sou. É esse aí. Mata o DJ. Cadê o DJ? Não sou eu. Não sou eu. Aí, morri na queda. Não era eu. Ah, foda que eu vou ter que descer lá pra ver o corpo dele. Era o DJ. Não era eu. Vai lá, Chico. Pronto que eu desço aqui, mano. Deve ser o Foxy. Deve ser o Foxy. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mante que eu... Oi, por causa eu morri afogado mesmo, gente. Caraca. Didi. Eu não achei isso hoje, Didi. Se você me matar... Eu tropei minha arma, mano. É que tem... É que tem uma... Tem tipo uma caveira na área. Eu fui expulparar, entendeu? Eu morreu, Didi. Galera, eu não sei onde é que eu tô. Eu morreu, Didi. Esqueci de pegar a arma no meio do... Olha aí, sim. É o Caio. É o Caio. Matei. Caralho. Caralho. Era o DJ ou o Caio? Não, era eu, gente. Quem era? Não, o Patriota. O Patriota veio me matar e morreu. Caralho, o Patriota. Nossa, o Patriota... Isso era o Patriota? O Patriota, era? Agora tu fui... Ah, como é? O Patriota falou que tinha me jogou de cima dele. Caralho, o Patriota acabou, o Patriota. Era eu e o Patriota, Alisson. Se alguém achar o Cavaco, já mata já, velho. Ah, é? Cadê o Cavaco? Eu sou sou inocente nessa merda. Que droga concorda pra não matar também, hein? O Croz é o detetive, gente. Se achar o Cavaco, já mata já. É o detetive. Olha o KMS aqui, gente. Cadê o Cavaco? Deixa eu ver se é o Cavaco ali na praia. Acho que eu vou cair, meu. O jogo tá travado. É o Cavaco. É o Didi, pode matar. Pode matar o Didi. Mata o Didi. Vou matar o Cavaco aqui. Eu vou matar o Cavaco aqui. Eu não sei nada. O que foi isso? O DJ tá na cara dura. O Croz que começou a atirar. Não fui eu, tá? O Croz, sei por favor. Aí, o Croz. Eu acho que é o DJ. É o DJ, hein? Eu matei o Didi, mas lutava. Tá muito suspeito mesmo. Eu tô atrás de você, Croz. Ô Croz, você começou a atirar nele. Eu achei que tá tudo certo. Não, eu tô atrás de você. Não, cara. Cadê o DJ, Croz? O DJ é branco. Eu tô aqui na rua. Eu tô quebrando os vidros. Eu sou inocente, gente. Eu sou inocente de novo, cara. Eu sou inocente de novo. Olha só, por que for machista mundano? Talvez ele tenha tentado matar alguém. Porque eu caí. Eu fui matar o Cavaco. Eu fui matar o Cavaco e caí, velho. Eu fui burro pra caralho. Eu fui burro pra caralho. Não sou eu, gente. Tô falando que não sou eu, gente. Mas DJ Jones... Ai, tem dois aqui, hein? Seu morreu, o DJ. Cara, não sou eu, velho. Ai, ai, ai. Essa risadinha entregou. Vamos matar o Davi. Não, para com isso, gente. Para, parou. É o Davi. Não sou eu. Vamos caçar o Davi. Vamos caçar o Davi. Calma aí, anda. Gente, para aí, cara. Olha lá, cara. Boa, boa, boa. Não, não era. Vamos ver, vamos ver. Não era. Eu vi. Você não sabe que eu quero detetive, velho. Você não sabe que eu quero detetive. Qual foi, velho? Quem mais tá vivo? Eu. Eu. Cadê ele? Eu falei que não era eu. Eu tô sendo... Olha só. Estão espalhando calúnia sobre mim. Não era eu. Era o Arma. Era o Arma. Era eu. Mano, eu também fiquei com 30 de vida porque eu fui burro de Playlight 5. Era eu e o Cavaco. Era eu e o Cavaco. Eu fui lá matar o Cavaco. Era o Cavaco. Não, eu tô procurando Arma. Eu morri? Não sei. Eu morri pra quê, gente? É o Croiss. Não, não foi eu não, Didi. Eu morri, mano. Não sei nem pra quê que eu morri. Eu tô do lado do Didi, cara. Como fui eu? Eu acho que eu tô. O Dava não morreu. Eu morri, gente. É lá de baixo. É lá de baixo. O Cavaco tá morto na praia, tá? O Pará na praia. É lá de baixo, velho. O meu ping tá 140 aqui, eu não consigo jogar direito. Sou eu, calma. É o Chico. Não sou eu, não sou eu. Ah, não é não. É o Chico, velho. Caralho, o Chico não vale nada, mano. É, aham, beleza. Ah, cadê o Fox? Quem mais? É só o Fox? Cadê o Chico? É só eu. Eita Didi, 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 Didi. Esse traidor é brincadeira não, hein. Cadê? Galera, alguém mata o Cavaco. Ele tá lá na praia. Ele tá lá na praia. Vamos pegar o Cavaco. É o Cavaco, hein. É o Cavaco, hein. Por que que eu acabei de ser, mano? É o Cavaco. A probabilidade é muito baixa. É o Cavaco. Mata o Cavaco. É o Cavaco ali, ó. É o Cavaco ali, ó. É eu e o Cavaco. Eu tô tomando tiro. Filha da puta, mano. Então, pelo visto... É o Cavaco, então... É o Fox, é o Fox. Porra, tão se juntando em mim aqui. É isso mesmo? Caraca. Caraca. Aperta 1. Caraca. Aperta 1. Aperta 1. Aperta 1. É, bota pra gente. O Cavaco, o Cavaco. Toca aqui, Fox. É, moleque. Uuuu. Falta alguém ainda. Vai falar pro Cavaco, porra. Cavaco ali na praia. O Cavaco, porra. Ah, já era. Ah, era o Caio e o... Tá dando barco ali, ó. Vamos lá. Caio e o... O Fox, mané. E ainda ficaram os dois vivos, cara. Olha os tiros já, velho. É, 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 caralho, o que tá tirando aí, gente? É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, ele me matou, é o Didi. Era o Didi, era o Didi, era o Didi com certeza. Era o Didi, era o Didi. Caralho do TJ, por quê? É o Didi que me investigava. É o Didi, pode matar, é o Didi sem certeza. É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi. Fica longe de mim Didi, sai daqui, sai daqui. Eu tô preso, quem que tá aqui? Eu tô preso, Caio. É o Didi e o Didi. É o Didi e o Didi. Mano, olha os caras aqui atrás da 2. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Caralho, eu morri. Caio, tô preso. Sua arma atira azeitona, mané, pegou os caras por trás, fuzilou os dois e não matou. É o Didi, é o Didi. Agora é o Didi, é o Didi. É o Didi, eu vi ele matando o Igor. Quem é o cara? O Igor que me tentou me matar. Tá bom, tá bom. Você começou a atirar... Você começou a atirar em mim e não matou. Beleza, Didi, beleza. Mata, mata, mata o Didi, é o Didi, é o Didi. Eu, eu, eu peguei, olha, eu tava com aquela Uzi merda. Eu peguei os dois por trás, comecei a atirar e não matou ninguém. É muito ruim. Aí, o, o, o Didi entrou dentro do quarto, mas está aí e eu tava assim... ... 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